A Ana está aqui no... Olha o tênis de rodinha dela. A Ana espera. Não, está gravando. O meu é esse daqui, olha. O meu é esse daqui rosa, Ana. Tá bom, Ana. Anda agora para eles verem vocês andando. O meu Iphone ao roda. Vai. Vai andando, vamos lá na parte de brinquedo. Eu sou seu paparazzi. Abraça a Joaninha, Ana. Vamos para cá. Vai colocar na cama da bebê reborn. É, na cama das reborn dela. Ela tem várias, gente. É muito linda. Eu tenho duas, né? Você tem quatro, Ana? Tchau, mãe. Obrigado.